Pum, passarinho, isso é esse Puta que pariu, que xereca de pariu Puta que pariu, que xereca de pariu Puta que pariu, que xereca de pariu Banda que pariu, que cheira a cadicerol 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 Mais uma do ramé, mish Eu, eu, eu vou te tacar o serol fininho Liga não, porque hoje eu tô taradinho Vou te tacar o serol fininho Liga não, porque hoje eu tô taradinho Eu, 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 eu vou te tacar o serol fininho Liga não, porque hoje eu tô taradinho Vou te tacar o serol fininho Liga não, porque hoje eu tô taradinho Passarinho O que sou esse? Banda que pariu, que cheira a cadicerol 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 Mais uma do ramé, mish Eu vou te tacar o serol fininho Liga não, porque hoje eu tô taradinho Vou te tarracar o serol finis Liga não porque hoje eu tô taradinho Eu, 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 eu vou te tarracar o serol finis Liga não porque hoje eu tô taradinho Vou te tarracar o serol finis Liga não porque hoje eu tô taradinho Obrigado.